Olá pessoal, bonsai casca-grossa, deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês aqui de como a gente pode estar fazendo pra engrossar a nossa árvore, pra ela virar um bonsai no futuro. Beleza, exemplo? Eu tô aqui com um húmus, aqui ó, e tava dentro do escorredor, passou bastante tempo num vaso de bonsai, essa árvore é que ela tem por volta de uns 40 anos. Uma árvore que foi importada da China, e passou um tempo meio que estagnada dentro do vaso e tal, e aí resolvi recuperar ela colocando dentro do escorredor, uma madeira falada. E aí eu vi que tava tendo resultado, mas como ela era fina, eu resolvi engordar ela. E a melhor forma da gente tá engordando a nossa árvore, de uma forma mais rápida, é no chão, não tem outra, não tem outra forma. Então eu resolvi simplesmente pegar a árvore, com o escorredor e tudo, e coloquei aqui no chão, ó. Aí aqui ela tinha uma espessura bem fina mesmo, era mais ou menos isso aqui, ó, de espessura. Aqui ela deve estar com 4 a 5 vezes mais gorda. A altura original desse bonsai era aqui, né? Aqui era a copa dela, nessa altura. E aí eu deixei ela ficar gigante aqui, ó. Ela deve estar com mais de 3 metros aí, ó. Então é isso aí, fica a dica aí. Quer engordar seu bonsai rápido? Joga no chão, ó.